É certo que nem sempre é possível sorrir num leito de hospital, mas é possível... É descontrair, deixar mais leve. Isso mesmo, Gizé. É possível amenizar o sofrimento com uma boa dose de humor e alegria. Basta ter disposição. Então a gente chegou aqui pra bagunçar a conversa de vocês, viu? Eu sou o Peteleco, cara de caneta. Esse aqui é o Risadinha. O Instituto Peteleco e o projeto Medilhaço, do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre, uniram forças pra levar descontração aos pacientes internados nas enfermarias do pronto-socorro de Rio Branco. Ação que foi abraçada pela direção da unidade. Nasceu de uma ideia do Palhaço Peteleco junto com a direção do hospital, onde eu ofereci esse trabalho. Trabalhando aqui no hospital, tendo essa experiência diária com os pacientes, nós criei esse projeto e apresentei pra direção do hospital esse projeto que é pioneiro aqui na UERB. Então tudo isso que a gente busca acabar ajudando é no bem-estar deles, com alegria e com palhaçadas e com brincadeiras. A gente invadiu aqui uma enfermaria pra acompanhar todo esse trabalho. E aí eu acabei me deparando com a dona Maria das Dores, vítima de uma AVC, está aqui na unidade há oito dias. Sabe o que eu percebi? Que ela já deu até em cima do palhaço. Que é isso, mulher? É porque eu gostei muito dele, ó. Vou até pegar nesse pontinho dessa... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Falando sério, o que você acha dessa ação, dessa turma? Eu gostei muito, é uma coisa muito boa. Pelo menos a gente que se anima mais um pouco, né? Apesar de nós estamos todas aqui com problemas de doença, mas a gente fica feliz. Já estou quase boa. Tu já está quase boa? Olha lá, já dá até que agarrar você, ó. Porque agora é assim, quando eu agarrar o homem, eu não vou agarrar porque o braço... O braço está... Isso é o verdadeiro mata-leão. É, olha, eu acho que assim, ó. Eu vou me afastar, tá? É, meu Deus do céu. Mesmo com a perda do esposo há dois meses e estando hospitalizada, se recuperando de um AVC, Maria das Dores não se deixa abater. É pura alegria. Mas assim mesmo eu estou levando a vida. Estou vivendo porque não adianta eu ficar triste porque ele não vai voltar. Então você já vê um ambiente diferente, já é uma conversa mais alto astral, né? Então troca piadas e tudo mais. Mas é isso, a gente vem aqui para transmitir e trocar experiências, né? A alegria dá saúde, velho. Se sente melhor? Ah, sim, sim, claro. A pessoa aqui dentro fica um pouco estressada, né? Distrai, eu acho bacana. A gente chega e eles estão tão, né, cabisbaixo, tão debilitados, digamos assim. E quando a gente chega, a gente vê o sorriso rosto, vê a melhora e são muito gratificantes. A gente chega e zeigt que é um tempo que eu amo. Não pode acabar de nossa frente, cabisbaixo, tão debilitados, vê o sorriso rosto. Obrigado.